Geeks! Olha esse Funko Pop do Deadpool, edição especial do SEC 2021. Esse Funko, gente, é incrível. Ele é muito bem feito. Super, super bem feito, gente. Ele tem, né, essa calça aqui, cheia de coelhinhos. A bota dele, a sola, super detalhado também. Tá usando a luva, uma luvinha aqui, ó. Rasgou a blusa, aí ficou com a luvinha. A pele dele, gente, também é super bem feito. É incrível. Pra você que não sabe, todos os Funkos da Marvel original tem o Bobo Red. Que tem essa molinha, né, que faz com que a cabeça consiga mexer assim, ó. Se você for presentear um amigo que é fã de Deadpool, esse Funko não tem erro. Ele é demais pra presente. Pra presentear ou pra você se presentear também, né? Ele é demais. Xão Geek, pode confiar.